O que diferencia bons gestores dos demais gestores do mercado é a sua capacidade de aprender com os problemas. E problemas vão acontecer, isso é fato. A grande questão é que muitos gestores estão preocupados em apenas atacar a primeira camada do problema. Eles querem apenas eliminar o impacto, eliminar momentaneamente o impacto que está acontecendo. Quando você atua desta forma, você não está deixando aquele produto ou serviço, ou o processo que está sendo impactado mais robusto, você não está melhorando ele. Você simplesmente estancou a sangria. Aplicar uma ação de contorno para estancar a sangria, não está errado, faz parte. A grande questão é que a maioria dos gestores encerra o seu trabalho nessa etapa, enquanto o bom gestor, ele segue em frente e vai atrás da causa raiz desse problema. Quando ele identifica a causa raiz, ele tem a oportunidade de aprender com as falhas. Ele tem a oportunidade de amadurecer o determinado produto ou serviço que foi impactado. É isto que vai fazer a diferença. Pense nisso.